Mais uma loquitão para fechar o filme. Música Rock me, baby Rock me all night long Rock me, baby Rock me all night long I will chew to your теперь Rock me all night long Rock me back game gun all night long Música 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 Yeah, I want you to rock me Rock me all the way from here Música 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 Não pode ser mais uma não, acabou o tempo? Música mais uma, agora sim, você não falou nada em saideira, você tem que anunciar, é a saideira, é que tem o lanche dele ali, é, tem o lanche, tem direito, tem direito a lanche, é, será? você que sabe, se o seu lanche está esfriando, não sei, vamos lá, esse violão é muito bom, é bom? de quem é esse violão? é do Felipe? é do Felipe, é da casa, é do Toyo, é do Toyo, é demais, ah, então estava perdido, por que você não falou antes sobre esse violão?